Olá pessoal, estamos chegando com mais um super, super programa na comunicação, esse amigo de vocês, KLC Original, e dessa vez estou chegando com um programa com músicas de João Barulho aqui em nossa programação, isso mesmo, na comunicação, esse amigo de vocês, KLC, através da rádio do sistema super original de comunicações de rádio, na rádio de sua preferência, na sua melhor estação. Estamos então aqui com o João Barulho, e ele vai deixar um recado para os nossos ouvintes, depois vamos trazer aquela excelente programação musical, com muita música e pouca conversa, deixe seu recado aí, vamos depois prosseguir com o nosso programa, vamos ouvir então, é com você João Barulho. Olá pessoal, também quero agradecer a muita gente, homenagear o pessoal da Idamar, velhos amigos, do trechito onde eu morava, em primeiro lugar o Edio Chega, amigão, bom pra tudo né, abraçar a sua família também, e outros também, e outros também, como Silito Perim, Jurandeli, Família Link, Lerato, Marcela, Brown, Dain, e os Harenhardt, e também minhas irmãs que moram, residem aqui na região, no sul, Antônia, Antônia, Tereza, e a Lúcia, Dicodói, Roldofer, abraço a todos os amigos, com esse programa do João Barulho, abração, abração. É isso aí, tá todo mundo abraçado, então vamos trazer a primeira música no programa, com músicas do João Barulho, aqui em nossa programação, a primeira música então vai ser Quem é Jesus? Música de João Barulho, vamos ouvir uma música muito linda de João Barulho com vocês. É só na viola, aquele abraço ao João Barulho por estar conosco em nossa programação, com suas músicas. Música de João Barulho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. João Barulho, você está ouvindo a Rádio Guarujá do Sul FM, a Rádio Tangará da Sera FM, a Rádio Bailando em Casa FM e a Rádio Norte FM. É quatro em uma só programação. Rádio Guarujá do Sul FM, Rádio Tangará da Sera FM, Rádio Norte FM e Rádio Bailando em Casa FM. Vamos trazer mais uma música do artista, esse cantor João Barulho. Vamos ouvir então com vocês, João Barulho. Eu quero comprar os teus anjos, dá uma olhada só pra mim, eu pago o preço que tu, mas por favor me diga que sim, eu pago o preço que tu, mas por favor me diga que sim. Eu quero ver o teu som, olhando nos olhos meus, quero sentir em meu lado, aroma do lábio eu sei. Quero sentir em meu lado, aroma do lábio eu sei. Só não sento o coração, para não sentir amor, esse amar a vida inteira, me tornei um sonhador. Me tornei um sonhador, me tornei um sonhador, me tornei um sonhador. meus olhos meus, meus olhos eu sei. Eu quero comprar os teus anjos, eu quero comprar os teus anjos, mas por favor me diga que sim, eu pago o preço que tu, mas por favor me diga que sim. Eu quero comprar os teus anjos, eu quero comprar os teus anjos, olhando nos olhos meus, eu quero sentir em meu lado, Aroma do lábio seu Quero sentir em meu lar Aroma do lábio seu Só não tento o coração Para não sentir amor De te amar a vida inteira Me tornei um sonhador De te amar a vida inteira Me tornei um sonhador Teus olhos serão só meu Teus olhos serão só teu Teus olhos serão só teu Teus olhos serão só teu Você está ouvindo um programa com músicas de João Barulho, na Na sua, na minha, na nossa melhor estação Na rádio de sua preferência É exatamente, daqui a pouquinho vamos trazer a última música do nosso programa Com músicas de João Barulho, aqui na sua melhor estação Nas rádios do sistema super original de comunicações e rádios Exatamente, vamos então procurar mais uma música de João Barulho, para nós tocarmos aqui em nossa programação Então, estamos no canal aqui, com o cantor João Barulho, as músicas desse grande artista, ele que diz que é do Paraná Esse programa também vai estar tocando na rádio Água Parada FM de Dionísio Serqueira Rádio Água Parada FM, a melhor rádio do extremo oeste catarinense E vai tocar também a programação do grande cantor João Barulho, estamos vendo aqui A próxima música do João Cantor O cantor, João Cantor do Barulho, isso mesmo Vamos trazer então mais uma música para encerramento deste programa Aqui na minha, na sua, na nossa melhor estação Este programa é um gentil oferecimento de KLC Original O Amigo dos Artistas Temos aqui então a música na ponta da agulha para tocar Uma música dos filhos do Rio Grande Menina não corte os cabelos Vai ser a última, vamos se despedindo aqui E você vai ouvir esse programa Na melhor estação Na rádio Água Parada FM Na rádio Guarujá do Sul FM Que agora é retransmitido Na rádio Tangará da Sera FM Na rádio Bailando em Casa FM Na rádio Norte FM Agora são quatro em uma só programação E também na rádio Água Parada FM De Água Parada Dionísio Serqueira Aproveitar e mandar aqui um abraço especial A dona Dalva e o esposo dele A todos aí da linha Água Parada Que estão sempre em nossa audiência Na companhia da nossa programação Vamos então deixando aquele abraço Ao João Barulho Esse cantor que esteve aqui em nossa programação Com suas músicas E as suas mensagens Aos nossos ouvintes Vamos então encerrando Trazendo a última música E um abraço a todos Em breve estaremos tocando novamente Esse programa Aqui em nossa programação É só acompanhar para ouvir novamente Vai ficar em nossa playlist Da nossa programação A Greeks É só acompanhar para ouvir novamente E a gente começa a ouvir novamente Como se não conseguem O dia que não te vi, é demais da minha dor Você é meu ponto de roda, e eu sou teu beijador Você é meu ponto de roda, e eu sou teu beijador É isso aí menina, corte ou não corte o cabelo, se você cortar, o que vale é o seu caráter João Barulho É isso aí menina, corte ou não corte o cabelo, se você cortar, o que vale é o seu caráter É isso aí menina, não corte o cabelo, se você cortar, o que vale é o seu caráter É isso aí menina, corte ou não corte o cabelo, se você cortar, o que vale é o seu caráter É isso aí menina, corte ou não corte o cabelo, se você cortar, o que vale é o seu caráter É isso aí menina, corte ou não corte o cabelo, se você cortar, o que vale é o seu caráter É isso aí menina, corte ou não corte o cabelo, se você cortar, o que vale é o seu caráter É isso aí menina, corte ou não corte o cabelo, se você cortar, o que vale é o seu caráter É isso aí, vamos deixando aquele abraço. Fui, tchau, tchau e até logo.